. 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 Vem para a praia. Olha esse. Olha quem é. Pela vozinha, vocês conhecem? Pela voz, vocês conhecem? Ah, peraí que ela está se preparando. Pela vozinha, todo mundo conhece. Está linda. Lindo, lindo, lindo. O comentário é sempre esse, né, Jessica? Não, por favor. Eu posto uma música, posto? Não, não. Não pode. Tem música que tem um código de conto dela, que já pinta lá e automaticamente... Já te bloqueia, morroga. É igual palavras. Nossa, se der bobo, está nem aí. Ele não é bloqueio, eu estou. Ou ele tem vários canais, não sei. Porque você vê uma, está tocando, ele está filmando. Está tocando, ele está filmando. Aqui está aqui, pessoal. Baby Games. Já passou dois mil inscritos, pessoal. Se inscreva lá no canal. Oh, beleza. Oh, beleza. No nosso canal. Os cartuchinhos de Atari, Kinect. BB Games aqui agravando para o canal dele, eu me detendo. Então. Tá bom a barraca do Otávio hoje. Olha isso, galera. Bora, bora. Olha aí, galera. Não, agora mais tarde. Não, agora não. Bastante coisa. Vou fazer essa rua aqui da lateral. Fazer uma plaquinha. É isso. Olha aí, galera. Não, agora mais tarde. Não, agora não. Bastante coisa. Vou fazer essa rua aqui da lateral. Fazer uma plaquinha. É isso. Tá aí, ó. Não, só nas caças, na brincadeira. Tá, conta a capinha que ela falou. É, Tietchan. Pra quem não tem... Não me lembro de todos eles. Eu só não bajo vocês dois na minha boca. Já achei isso. É isso. Ah, vai de tomar. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí